Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br. E muito se ouve falar sobre os conselhos tutelares, mas pouca gente sabe realmente como eles funcionam, quais são as suas atribuições e como são escolhidos os integrantes. Os conselhos foram criados em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem a função de garantir que os direitos previstos no Estatuto sejam observados. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, entre os mais de 5 mil municípios brasileiros, apenas 12 não têm conselho tutelar. Mas será que eles estão cumprindo a função para a qual foram criados? Bom, é sobre esse assunto que a gente conversa agora direto de Brasília com o Marcelo Nascimento, que é coordenador-geral da política de fortalecimento de conselhos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo à Conexão Futura. Alô, Marcelo, você me ouve? Sim. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde para você. Bem-vindo à Conexão Futura. Boa tarde. Marcelo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero começar ouvindo de você em relação à avaliação que a Secretaria de Direitos Humanos faz dos conselhos tutelares, como eu disse há pouco, já se passaram em mais de duas décadas desde a implantação dos primeiros conselhos. De que forma a Secretaria avalia o trabalho e a efetividade das funções dos conselhos no país? Olá, Cristiano. Os conselhos tutelares, para nós, é uma rede muito importante, porque é uma das redes principais de direitos humanos do nosso país e uma rede que acolhe praticamente 70% das denúncias. Tu diz que sim. Os conselhos tutelares, eles já estão hoje, após duas décadas, eles já são 5.956 conselhos tutelares implantados, eles já estão em mais de 99% dos municípios brasileiros. Faltam apenas seis municípios a criar os seus conselhos tutelares e a nossa expectativa é que eles o façam nesse período até o próximo processo de escolha, que os conselheiros também possam tomar posse no próximo dia 10 de janeiro de 2016. Então, para nós, com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a rede de conselhos tutelares é muito importante para a defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes e para todo o sistema de garantias de direitos. Bom, como você bem mencionou, diz que 100, para quem não sabe, é o número que reúne as denúncias em relação a problemas relacionados aos direitos humanos em todo o país, o número da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Agora, Marcelo, a gente sabe da diversidade do nosso país, de norte a sul, aí são mais de 5 mil municípios e em cada um deles as realidades são muito distintas e a aplicação do que o Conselho faz também pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente deveria ser a mesma, mas a gente sabe que há muitas diferenças. De que forma, a partir do momento, então, que esse disque 100, o número que centraliza as ligações de todo o país, recebe uma denúncia, de que forma isso é aplicado lá na ponta, como é que isso é distribuído para que os conselhos locais possam, de fato, colocar em prática algum tipo de investigação e as punições necessárias? Olha, sempre que qualquer cidadão brasileiro, ele assone o disque 100, e é bom ressaltar que ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, imediatamente essa denúncia é tratada, e os operadores, tu diz, eles identificam essa rede de proteção, o Conselho Tutelar mais próximo da denúncia, imediatamente essa denúncia é repassada ao Conselho Tutelar. Para isso também, para fortalecer os Conselhos Tutelares, nós temos uma política continuada, chama Escola de Conselhos, que é formação continuada para os Conselhos Tutelares, numa grade de 200 horas, e é nessa formação continuada que nós trabalhamos essas diversidades de cada região do país, nós temos 26 estados do Distrito Federal, e praticamente cada estado nós possamos considerar um país, então nós trabalhamos isso de forma regionalizada, através da formação continuada. Bom, esse ano foi publicada a lei que torna obrigatória também a remuneração dos conselheiros, essa é outra questão que também é muita dúvida, gera muita dúvida entre as pessoas, quem pode ser conselheiro, quais as funções desse conselheiro e de que forma ele é acompanhado também, você falou um pouquinho sobre essa formação, mas acredita que agora a partir desse momento em que os conselheiros também terão os seus direitos trabalhistas garantidos, isso possa mudar a forma como eles atuam? Isso traz uma segurança maior aos conselheiros tutelares, sem dúvida, que foi o reconhecimento dos seus direitos sociais, praticamente nós temos ainda, por ser o município responsável pela remuneração e manutenção do conselho tutelar, estão guardadas as características, cada município tem uma remuneração diferente, tem regiões que a remuneração fica um pouco mais próxima, uma da outra, mas isso é definido por lei municipal, ao mesmo tempo que você garante os direitos sociais, claro que você tem um estímulo maior, mas as atribuições dos conselheiros, eles fazem mesmo como missão, ainda que são remunerados e tem atribuições próprias estabelecidas no artigo 156 do Estatuto da Criança e Adolescente, e o conselho tutelar é aquela instituição que está de porta aberta, sempre que o direito de uma criança é ameaçado ou violado, então é importante também que toda a sociedade brasileira possa conhecer o conselho tutelar, porque são cinco membros que tomam suas decisões de forma colegiada e sua principal medida é a medida de proteção. Sempre que uma criança adolescente sofre uma violência ou um abuso ou falta um serviço, o conselho tutelar entre ação e requisito, aplica uma medida de proteção para restabelecer o direito dessa criança e desse adolescente. Marcelo, a gente já está encaminhando para o fim da nossa conversa, mas você ocupa uma posição como coordenador da política de fortalecimento dos conselhos, e há muita discussão, principalmente entre as ONGs que trabalham com crianças, sobre a importância de fato de fortalecer o trabalho dos conselhos, de que forma então a gente pode pensar em os conselhos trabalharem de forma mais efetiva, de que forma a Secretaria de Direitos Humanos pode trabalhar com uma fiscalização mesmo, ou ajudar a capacitar esses conselheiros e chegar lá na ponta para que o ECA, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, possa ser colocado em prática, defendendo os direitos dos conselhos, das crianças e dos adolescentes brasileiros. Bom dia, nós temos aqui na Secretaria de Direitos Humanos algumas ações direcionadas a esse fortalecimento dos conselhos tutelares, entre elas a primeira que eu já citei é a formação continuada, e nós consideramos a mais importante, porque nós precisamos todos os dias estar fortalecendo a formação, levando o conteúdo aos conselheiros que eles possam identificar os direitos violados, que eles possam aplicar as medidas de proteção, acionar toda a rede, fiscalizar, que é uma das suas atribuições, então entendemos que a formação continuada é muito importante. Mas nós também temos a doação de equipamentos para os conselhos tutelares, nós temos um conjunto de equipagem que nós estamos doando, o governo federal doa os municípios para uso exclusivo do conselho tutelares, um veículo, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um devedor e um refrigerador. Já foram entregues 2.122 conjuntos de equipagem ao longo dos últimos dois anos, e nós estamos neste momento numa nova licitação para mais 1.500 conjuntos de equipagem, que serão entregues a partir de dezembro. Então nós temos a formação, nós temos a equipagem e nós temos também agora a construção de conselhos tutelares. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República desenvolveu um projeto arquitetônico com sustentabilidade, com acessibilidade, que é o modelo de conselho tutelar. Nós identificamos ao longo dos anos, no estudo que nós fizemos aqui em 2012, que nós ainda tínhamos conselhos tutelares em cima de rodoviária, atrás das prefeituras, ou em garagens, por incrível que pareça, ainda conselhos tutelares que não garantiam uma estrutura de trabalho para o conselheiro tutelar, muito menos para receber uma criança ou adolescente que está com seus direitos violados, que está numa situação adversa. Então, para isso, nós temos um modelo de conselho tutelar, que já entregamos o primeiro lá no estado do Pará, em Canaã, dos Carajás, e nós estamos aqui com ele disponível para todos os municípios que queiram construir o conselho. A Secretaria entregue o projeto arquitetônico, básico, hidráulico. Então, assim, são ações de fortalecimento do conselho tutelar. Mas essas ações todas se fecham sempre com a formação continuada, que é o melhor caminho. E os conselhos tutelares, que serão mais de 30 mil, né, a partir do dia 10 de janeiro de 2016, é um grande exército de defesa de direitos humanos de criança e adolescente. E nós precisamos, cada dia mais, fortalecer essa instituição. E é bom lembrar que no dia 4 de outubro acontece em todo o Brasil o processo de escolha desses conselheiros tutelares. Então, podem procurar os seus conselhos municipais, a Prefeitura, todos os brasileiros maiores de 16 anos, podem votar nesse dia, participar desse processo democrático da escolha dos conselheiros tutelares. E é bom ressaltar também que são cinco membros da sociedade. Muito bem. Então, Marcelo Nascimento, representando a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, muito obrigado por ter conversado conosco no Conexão Futura. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço. Um abraço. Aproveito e mostro para você de casa outras informações, você pode buscar na internet também sobre os conselhos tutelares e os trabalhos desenvolvidos por essa coordenadoria representada pelo Marcelo, frente à SDH. Deixa eu mostrar para você de casa aqui. Você pode abrir no buscador, no site que você utiliza, sdh.gov.br. Está aí para você o site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre a primeira infância. Hoje é dia do nosso quadro, em parceria com a revista Nova Escola. E a primeira infância é esse período muito importante para o desenvolvimento da criança e as pesquisas mostram que quanto melhores forem as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância, maiores são as probabilidades de que essa criança alcance o melhor do seu potencial, tornando-se o adulto mais equilibrado, mais produtivo e realizado. Então, não perca esse bate-papo, mande sua pergunta para a gente nas nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo, Facebook, Twitter e WhatsApp. E a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Destino Educação Brasil. Até já!